Jogando na Arena Batistão, Confiança venceu o Botafogo na estreia de ambos no Sergipão 2017. No primeiro tempo, Tiago Silvi abriu o placar para o Dragão. Tito, em seu primeiro jogo, marcou duas vezes. O primeiro aos 34 minutos da segunda etapa após o passe de Silvi. Quando a torcida ainda comemorava o feito, veio mais um. Após o cruzamento da esquerda, Tito subiu sozinho e cabeceou no canto direito do gol. Confiança 3 a 0, placar final. A equipe se portou muito bem, a gente procurou fazer aquilo que estava determinado. Nós criamos várias situações de gols e foi muito importante essa vitória, uma boa estreia para a gente conseguir a sequência do campeonato. Temos ciência de que a sequência de treino, a sequência da pré-temporada, até o próprio entrosamento com a chegada de nove jogadores, isso dificulta um pouco, mas vai engrenar, uma torcida pode ficar ciente que vai engrenar e quando engrenar vai ter que segurar a confiança. Aplausos Aplausos Aplausos